Olá, muito boa tarde. O meu nome é Fernando Madeira, sou responsável pela Academia de Futebol do Alcoitão. Venho aqui manifestar o meu apoio ao Viva Cascais e ao candidato e presidente de Carlos Carreiras. E porquê o meu apoio? Porque o Sr. Carlos Carreiras sempre conseguiu ter uma equipa muito bem apetrechada para o desporto e que fez com que fosse muito fácil trabalhar com estas pessoas, que nos têm ajudado imenso. Como vocês sabem, foi um ano terrível a nível da pandemia e sem o apoio da Câmara Municipal de Cascais, tinha sido impossível nós continuarmos. Nós somos um clube pequenino que não tem fins lucrativos, trabalhamos em prol da comunidade e todos os apoios são bem-vindos. Daí o meu grande apoio também nesta altura ao movimento Viva Cascais. Tempo. Tempo. É bem goodbye. Tempo. É bem Зна yummy.